Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todos os dias, duas vezes por dia, tá bem? Então, vocês clicam ali no site da TVE e podem assistir ao vivo o programa. É só clicar no TVE ao vivo e vocês já estão assistindo o programa. Esse é o que é um programa de perguntas e respostas. Hoje eu vou perguntar sobre direito de família e eu já vou dizer para vocês quem é que está aqui no programa conosco. Lembrando, então, que como esse é um programa de perguntas e respostas, as perguntas podem ser feitas através desses endereços que estão aí na tela, através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços aí, vocês podem perguntar o que quiserem sobre qualquer tema do programa. Hoje, especificamente, direito de família. Falando em direito de família, eu hoje tenho o prazer de receber aqui, depois de um tempo fora, estou recebendo aqui o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Que satisfação estarmos de volta, né, meu amigo Machadinho? Que bom, né? A gente ficou um pouco fora que era para o pessoal sentir saudade, né? É, umas férias, né? Às vezes é importante. Tá bom. Eram umas férias um pouco prolongadas, mas foram umas férias de qualquer maneira. Eu hoje vou fazer as perguntas para o doutor Pedro, né? Então, já vou colocar os óculos aqui, que aí eu enxergo melhor todas as perguntas que eu vou fazer para ele. A primeira pergunta, doutor Pedro, é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, meu marido e eu não estamos tendo uma convivência muito boa. Eu quero o divórcio e ele diz que tudo bem, mas que será então litijoso. O que é um divórcio litijoso? Pergunta anônima. E ela pergunta ainda para terminar, vou ficar sem nada? E daí, doutor Pedro? Bom, primeiramente, o divórcio litijoso é o divórcio em que as pessoas, o casal que está separando, não chega a um acordo, não consegue sentar e decidir como é que vai se dar esse divórcio, com que bens cada um vai ficar, se vai haver fixação de pensão, de convivência com os filhos, se houver filhos. E o caso, então, em que o divórcio é encaminhado pela via judicial. Divórcio litijoso é o divórcio em que há um litígio, um litígio é um desentendimento, então vai ser encaminhado uma ação de divórcio litigioso, em que cada membro do casal, o esposo e a esposa, eles vão fazer as suas provas, vão fazer seus pedidos e um terceiro, que é o juiz, vai decidir. A questão com relação aos bens, se ela vai ficar ou não, isso vai depender da participação dela na aquisição dos bens ou não, mas o fato de ser litigioso ou ser consensual não tem relação nenhuma com a partilha de bens. Mas basicamente é isso, é um divórcio que vai ser pela via de uma ação e que um juiz é que vai decidir como que vai se dar a partilha de bens. Tá bom, então, telespectador anônimo, já ouviu aí as respostas do doutor Pedro, como sempre, esclarecendo tudo o que a senhora queria saber. Vamos lá para a segunda pergunta, que é da dona Catarina. Durante o casamento, meu marido e eu construímos um pequeno patrimônio. Só que eu não posso opinar em nada. Ele disse que a administração de tudo o que temos é com ele. E ela quer saber, a dona Catarina, doutor Pedro, se ele está certo disso. Não, não, ele não está certo. Hoje em dia a gente vive tempos de igualdade entre homens e mulheres, enfim, os direitos todos conferidos a um e a outro são iguais, né? Superamos já aquele tempo em que os homens administravam os bens e as mulheres não faziam ideia do que ocorria. Então, assim, a nossa legislação, ela prevê que compete a ambos os cônjuges a administração dos bens comuns do casal. Então, ela tem esse direito, sim, mas ela está diante de uma questão bem pessoal, né? De tentar conversar com esse marido e dizer, olha, eu tenho direitos, né? Eu tenho direitos legais, amparados legalmente, então eu gostaria de saber. E eu acho que realmente é importante, porque muitas vezes um casamento termina e um ou outro se vê pego de surpresa com relação a bens adquiridos. Então, ela, sim, ela tem direito e deve brigar por isso. Que bom, está vendo, dona Catarina? Então, a senhora vá lá e brigue, faça todas as coisas possíveis e imagináveis para que a senhora tenha direito aos seus bens, né? Eu sou do tempo do divórcio ainda e uma mulher divorciada, no meu tempo, era uma pessoa estigmatizada. Disquite, disquite, se quiser dizer, né? Era o disquite. O disquite, o disquite. Uma pessoa desquitada era realmente uma mulher, para o homem não acontecia coisa nada. Agora, para a mulher, a mulher ficava marcada, não é? Com certeza, é. Então, tá. Vamos lá, então. A dona Helena, ela mora aqui em Porto Alegre. Recebo pensão alimentícia de meu ex-marido e tenho pago imposto de renda em cima do valor que ganho. É certo isso? Pergunta ela. Existe alguma forma de eu não pagar? A dona Helena pergunta, doutor Pedro. Olha, eu tenho uma boa notícia, então. O nosso telespectador vai ficar muito feliz. Realmente, o imposto de renda sobre a pensão alimentícia, ele era devido e tinha que ser pago. Mas, agora, muito recentemente, mês passado, o nosso Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a cobrança de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Em razão do caráter que a pensão alimentícia tem, do sustento, de proporcionar o sustento. Então, ela não vai mais pagar esse imposto e, além disso, ela pode pedir retroativamente o valor pago. Então, eu sugiro que ela procure um advogado ou a defensoria pública para pleitear o reembolso desses valores pagos até então. Está vendo, dona Helena, como é que é importante a gente ouvir aqui as explicações do doutor Pedro? Porque a senhora vai lá agora e vai ver que tem um dinheiro bom para receber até, né? Se a senhora não quiser, pode deixar conosco. Não, não pode, não. Brincadeira. É brincadeira. O Antônio, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte. Meu pai faleceu há pouco tempo e estamos em dúvida em relação à herança que caberia a minha irmã, que também é falecida. Ela não tinha filhos, mas a nossa mãe ainda está viva e está separada do meu marido, do pai dele, do seu Antônio. Ela tem direito a receber a parte que caberia a minha irmã? Tem direito ou não, doutor? Não, ela não tem. Vou tentar explicar de uma forma bem singela. Como a filha, a irmã é pré-morta, como se diz, ela faleceu antes do pai, então é como se ela não existisse, ela não recebe. A mãe, a mãe do telespectador, só receberia se a irmã tivesse recebido e depois ela falecesse. Ela seria herdeira da irmã do telespectador. Mas, nesse caso, o que tocaria para a irmã pré-morta, para a filha pré-morta, vai ser dividido entre os demais. Então, é como se ela não existisse efetivamente. Então, se, vou imaginar que ficou um acervo patrimonial de 100. Tendo três filhos, vai 33 para cada um. No caso, tem dois, porque uma já faleceu. Então, vai 50 para cada um. Então, a mãe do telespectador, que já era separada, não tem relação nenhuma com a herança do pai do nosso telespectador. Que bom. Então, é isso que está acontecendo aí, tá, Sr. Antônio? O senhor já sabe, então, que agora não precisa dar nada para a sua irmã. Ela não entra na partilha. Eu quero agradecer ao doutor Pedro, porque, mais precisamente, a mãe dele, que mandou umas fotos do Tempo do Tim, que é Teatro Infantil de Marionetes, no qual eu participei. Era ali na Luiz Rossetti, famoso, famoso, Bico do Conforto. Tá bem? Muito obrigado. A próxima pergunta é da dona Ana, que não é minha mulher. E ela diz o seguinte, Estou grávida do meu namorado, que não acredita que o filho é dele, e não admite fazer teste de paternidade. Existe alguma forma de obrigá-lo a fazer tal teste? Preciso que meu filho tenha assistência, diz a dona Ana. Existe, existe sim. Existe uma lei específica, né, que prevê a investigação de paternidade. Então, a telespectadora pode entrar, se o namorado seguir se negando, ela pode entrar com uma ação de investigação de paternidade. Esse namorado, pai, ele vai ser convidado a fazer um exame de DNA. E, em se negando, existe uma presunção de que a paternidade é dele, de que ele é o pai. Claro, isso vai ser avaliado pelo juiz, somando-se o restante do acervo probatório. Então, ela vai entrar com a ação e vai dizer, olha, a gente está nessa relação há tanto tempo, é meu namorado, fotos. E o juiz, a partir desses elementos todos, mais da negativa, vai julgar. O pai que sabe que não é pai, não tem por que se negar a fazer. Então, o nosso sistema jurídico, a nossa legislação, ela sempre leva em consideração o interesse da criança. Então, ela pode entrar com a ação de investigação de paternidade e pode, se ela acabar rompendo esse namoro, pode, inclusive, pedir já a fixação de alimentos desde o início. Que bom. Então, tá, dona Ana, vá lá e providencie isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta. Hoje nós estamos tratando de direitos de família. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que está respondendo as perguntas que os telespectadores nos mandam. Aliás, as perguntas podem ser enviadas para nós através desses endereços que a gente coloca aí na tela. Através do nosso e-mail ou, então, através do nosso WhatsApp. Você pode também assistir esse programa ao vivo. Basta clicar, entrar no site da TVE e clicar lá onde diz TVE ao vivo. E aí você assiste o programa. Tá bom? Bom, doutor Pedro Verde tem aqui a pergunta do Rogério, e ele mora na cidade de Cachoeirinha. Ele gostaria de saber se união estável é igual a casamento. E como fica a questão dos bens e nessa tal de união estável? Atualmente, a união estável está equiparada, sim. Recentemente, em 2017, tivemos o julgamento do STF que equiparou, para fins patrimoniais, a união estável ao casamento. Então, tudo vai depender da forma como essa união estável deles está se desenvolvendo. Se é uma união fática, ou seja, se não tem nenhum documento lavrado, eles estão... O regime de bens deles é o regime da comunhão parcial, que é o regime supletivo que se diz. Quando não se escolhe um regime, o regime é da comunhão parcial, que é aquele que tudo que é adquirido na constância da união é partilhado. Agora, se eles documentaram essa união, eles podem escolher o regime de bens. Eles podem ter escolhido um regime da separação. Mas a partilha de bens, então, ela vai depender do regime escolhido. Então, assim como no casamento, tu podes escolher a comunhão parcial, a separação de bens, ou a comunhão universal, que hoje já não é muito mais utilizado, ele tem essa faculdade de fazer. Agora, se ele está preocupado com que o patrimônio se mescle no decorrer, eu orientaria ele a buscar contratualizar, a formalizar essa união estável e escolher o regime que melhor convier ao casal. Mas sim, respondendo, então, a pergunta inicial, a união estável para fins patrimoniais é igual ao casamento hoje em dia? Está vendo? É isso que acontece, né? A pessoa pensa que é só viver junto numa boa, não, não é. As coisas não são bem assim. Temos a pergunta aqui da Dona Suzana. Ela diz o seguinte, minha nora não permite que eu visite meus netos e nem deixa meu filho levá-los na minha casa. Ela pode fazer isso? O que posso fazer para ver as crianças? O que ela pode fazer, doutor Pedro? Olha, essa nora não pode, não. A nossa legislação, quando toca a crianças, a menores, ela sempre coloca os interesses e os direitos dos menores em primeiro lugar. E é direito desse filho menor conviver com os avós também. Então, aquela ação que um pai ou uma mãe entram pedindo fixação de dias e horas de convivência, ela pode ser ajuizada também pelos avós. mesmo que esse pai, o filho da nossa telespectadora, se negue também a conceder esse período de convivência. Então, eles podem ingressar, sim, com uma ação de fixação de convivência. E eles vão ter X dias e horas para conviver com o neto. Porque é direito da criança conviver com os avós. Eu sempre falo aqui no programa, quando é direito de família, que numa separação, quem sempre acaba sofrendo são as crianças. Então, é o caso aqui, por exemplo, a minha nora não permite que eu visite os meus netos. Nem o pai deles leva-os lá na casa deles. Então, tem que entrar com uma ação para que as coisas não sejam assim, não é? Exatamente. É, pois é. Mas, a dona Bruna, ela mora aqui em Porto Alegre. O meu namorado surgiu com uma novidade que achei muito estranha. Ele quer que eu assine um contrato de namoro. Nunca ouvi falar nisso. Existe esse tipo de contrato? E para o que serve? Pergunta a dona Bruna. Existe, sim. Essa pergunta a gente pode fazer um gancho com a pergunta anterior, referente à união estável que o nosso telespectador fez. Exatamente em razão da união estável fática, aquela que não é documentada, quando o casal está morando juntos, hoje, ser equiparado ao casamento, ou seja, nascem direitos e comunhão patrimonial, surgiu essa preocupação com relação ao namoro. Aquele casal que daqui a pouco está, casal não. Aqueles namorados que estão morando juntos, dividindo as despesas, mas que ainda não estão pensando em constituir família. Estão naquele período de estão se conhecendo, estão deixando rolar, como a agorizada diz hoje em dia. Então, surgiu recentemente essa figura do contrato de namoro. O que é basicamente o contrato de namoro? Um contrato em que os namorados vão manifestar ali, temos uma relação que é um namoro. Não pensamos ainda em constituição de família, em ter filhos, em gerar, criar uma comunhão de bens. Então, basicamente isso. Tem sido bastante utilizado, mas é muito importante que as pessoas entendam que o contrato, por si só, ele não supre a realidade. Então, se um casal de namorados tem um contrato assinado, mas, eventualmente, essa relação começar a preencher os requisitos da união estável, esse namoro vira uma união estável. Então, é interessante que a nossa telespectadora busque uma orientação jurídica para entender exatamente os efeitos do contrato de namoro e em que momento esse namoro pode virar uma união estável. Mas existe e está sendo bastante utilizado ultimamente. E para assinar esse contrato de namoro, por exemplo, as pessoas precisam morar junto ou não? Não, não precisam nem para a união estável hoje em dia. A coabitação não é um requisito, nem para a união estável. Bom, então, eu fiquei com a Ana e regularmente com a Ana, minha mulher, durante uns 20 anos, mais ou menos. Mas hoje está tudo bem, legalizado, normal, tudo numa boa. O senhor Roberto Dias Teio, diz o seguinte, aliás, a dona Roberta Dias Teio, sou solteira e quero me candidatar à adoção de uma criança. Posso fazer isso sem ter um companheiro? E ela quer saber também se esse processo é fácil, doutor. Pode sim, ela pode. Hoje em dia, felizmente, tanto homens quanto mulheres solteiros têm pleiteado e têm adotado crianças. O processo, ela tem duas opções. O processo, ela pode iniciar por um programa de apadrinhamento, ela vai procurar alguma instituição, já com crianças um pouquinho maiores, ela vai se habilitar para esse processo de apadrinhamento, ela vai frequentar essa instituição, conviver. Geralmente, eles organizam sábados e domingos uma festa, alguma confraternização em que quem quer adotar vai lá, interage com as crianças, cria um vínculo e depois de um ano pode pleitear a adoção. Nesse período de um ano, ela pode, depois escolhido uma criança, ela vai dizer, olha, gostaria, claro, o escolher a criança é criar uma afinidade. Então, ela pode levar para passar um sábado fora, depois com o tempo levar para passar um fim de semana e depois de um ano pleitear a adoção. Mas esse caso é para crianças um pouco maiores. Agora, quando se busca uma criança pequena, um bebê ou recém-nascido, daí tem que iniciar pelo processo da adoção, propriamente dito, e a dificuldade dele vai depender dos requisitos, do quanto específica vai ser a nossa telespectadora com relação à criança que ela pretende. Então, hoje em dia, quais são os processos mais longos? Crianças pequenas, recém-nascidas, bebês, com características muito específicas. Se ela quiser uma criança branca ou negra, loira ou morena, ou até dois, três meses, isso é o que vai determinar o tempo que ela vai levar. Mas é um processo em que ela se habilita, vai passar por avaliação de assistente social, vão visitar a casa dela, ver se ela tem condições financeiras, as condições emocionais, psicológicas, e após esse processo, que pode levar, dependendo da idade da criança, um, cinco anos. É muito relativo, não tem como prever. Mas eu recomendaria que ela começasse por esse processo de apadrinhamento. Bom, vai depender da idade também, né? Se ela quiser uma criança maiorzinha, o apadrinhamento é o caminho mais rápido. Agora, se ela quiser, estiver pretendendo uma criança pequena, vai ter que passar pelo processo e aguardar surgir na fila a criança com as características que ela procura. Vou lhe fazer duas questões aqui, fora da pergunta ou dentro da mesma pergunta. Em primeiro lugar, ela não precisa ter um companheiro para fazer isso. Não precisa. Em segundo lugar, a Maria Lúcia me perguntou aqui, mas eu já não lembro mais qual é a... A idade, a idade da adotante, se tem uma idade limite ou não? Tem que ser maior e tem que ter uma diferença, agora, tipo, faz que eu não lembro, se são 16 ou 18 anos entre o adotante e o adotado. Acho que são 18. É, tem que ter uma diferença mínima, né? E não precisa ter companheiro nada. Não, não precisa. Hoje em dia não precisa mais. Tá bom. A pergunta agora é de um anônimo. Ele diz o seguinte, Estou com dúvidas em relação a uma questão. O que é um bem particular? Como entra em uma partilha de bens durante o inventário? É o que pergunta um telespectador anônimo. Bom, basicamente, nós temos dois acervos, duas naturezas de bens. Os bens particulares e os bens comuns. O que são os bens particulares? Aqueles que já se tem antes do início de uma união, aqueles recebidos a título de herança e por doação. Os bens comuns são aqueles adquiridos por ambos, por um casal, no decorrer da união, casamento regido pelo regime da comunhão parcial de bens. Se o regime for da separação, cada um fica com os bens que adquiriu, portanto, são bens particulares. Agora, para fins de inventário, então, no caso de morte, uma sucessão, os bens particulares, eles vão ser divididos da mesma forma, nos percentuais, de acordo com o número de herdeiros. Então, como eu falei no caso anterior, são três herdeiros, 33% dos bens particulares vão para cada um dos herdeiros. Doutor Pedro Verde, nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu tive um prazer muito grande de hoje tratar de direitos de família, é um assunto que eu particularmente gosto muito, e tive o prazer de ter aqui ao meu lado o doutor Pedro Verde respondendo às perguntas de vocês. Lembrando que esse programa está no ar diariamente, aqui na TVE, para que vocês assistam. Muito obrigado, muito boa tarde, ou muito boa noite, ou muito bom dia, e até lá!